Mastro nos tenta, bandeira branca, meu lado emotivo é Devoto amor ao próximo, mas o ódio é recíproco, cês pediram Então toma, avisa os fusões e os picos, filha da puta, tá de volta Partidária, co-religionária, religioso, olho por olho na guerra de todos contra todos É pedir demais, nem indulgência, falsa oportunista, assim nem minhas filha Pega boi no meu senso de justiça, sucessor da eloquência, subversiva, ativista Meus versos ainda ostentam o drama, das crise empírica, educação proibida Funcional, a destreza oculta, maestria, fruto do caos, sem partido Patrocínio de porra, nenhuma herança, culturado, paradoxo da ignorância Salvo pelos níveis, imputu aos nossos falecidas Afronta, vão ter que conviver com meu sorriso Contrariando o estrategista após a abolição Quarto superior em choque, perante a expressão Avisa pra essa explosão, prepara a cova, açoitica no rabo Que hoje eles terão cadáver, não um escravo É fogo, retaliatório, processo de resiliência Sem bondade aos ingratos, odeio quem me odeia Por que não odiar meus inimigos? Ora, se meu amor nunca teve espaço em sua misericórdia É a voz dos corpos esquecidos do cemitério dos vivos Subversiva, alusiva, lágrima dos desvalidos Em nome dos filhos, em tributo aos nossos falecidos É a voz dos corpos esquecidos do cemitério dos vivos Subversiva, alusiva, lágrima dos desvalidos Em nome dos filhos, em tributo aos nossos falecidos A 286, retalhando falsos círculos Cansado de ferro, os meu como eu Cego, vítima de bala perdida Em meio tiroteio de ego No comércio de picuinha Morrer pela causa que cês tanto prega Mas só vivem em teoria Bagô é selva, eu sei que o instinto é competitivo Mas fazem questão de expor o pobre preto ao mais ridículo Cês tão confuso e confundindo os moleque tudo Nunca que buceta e bunda vão ser símbolo da luta Foi sangue grosso no chão, a carne viva Veio pra dura exposta de membro por lixamento Se não for para ser feito, trade frutin Renuncia o cargo, dispensa a honra dos clássicos Pra morrer no adonimato Aqui bondade pagam com maldade, infelizmente Protagonizam o que combatem publicamente A maior parte dos santos é fraude, não rara às vezes Discurso coletivo é de singular interesse É a pequena morte das grandes massas Vai vendo onde fazer o bem Não me priva do ódio alheio O fim justifica os meios normal Quem não mais espera a compaixão do próximo Não teme o mal Quando os dez mandamentos se limitam As escrituras são nicotina e cafeína Que faz a civilização Cês extinguem amor próprio, exigem respeito Recíproco a 286 retalhando falsos ídolos É a voz dos corpos esquecidos do cemitério dos vivos Subversiva, alusiva, lágrima dos desvalidos Em nome dos filhos em tributo aos nossos falecidos A 286 retalhando falsos ídolos É a voz dos corpos esquecidos do cemitério dos vivos Subversiva, alusiva, lágrima dos desvalidos Em nome dos filhos em tributo aos nossos falecidos A 286 retalhando falsos ídolos